Olá pessoal do YouTube, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Umbanda no Peito Hoje eu estou aqui com uma pequena firmeza, uma firmeza bem simples para ser mais exato ao Zé Pilintra, esse baiano, esse alagoano que seja, que consegue trabalhar em várias linhas da Umbanda tanto como o baiano, como o Exu, como tudo na linha de malandro, até mesmo com o preto velho Vim trazer hoje aqui uma firmeza que ele me passou e eu vou aproveitar, pedir a permissão para poder passar para vocês e ensinar para causas urgentes Vamos lá, você vai precisar de um prato de barro, apenas a base onde vai ser firmado com todos esses elementos Três cartas de baralho, inclusive está até ousada porque eu sempre estou fazendo essa firmeza para ele Opa, desculpa Caiu a carta aqui Com as, o número 2 e o número 3 O naipe não importa, mas só que eu preferi pegar esses aqui que são iguais aqui Três olhos de boi Três olhos de cabra, não sei se está dando para ver aí Olhos de cabra Três búzios abertos Uma vela vermelha e branca, caso você não tiver a vela vermelha e branca, pode ser inteira vermelha ou inteira branca Um punhalzinho Um punhalzinho para o seu Zé poder cortar o que tiver de negativo Um charuto Um copinho desses de 12 E cachaça E o incenso aqui, que está aqui do lado de vareta, estou colocando apenas para poder ajudar na firmeza, que é o elemento ar Já vou até acender e já deixar ele aceso Para que possa purificar a sala e para que possa, a gente poder fazer um bom vídeo Vamos lá, você vai começar pegando a vela Queimando sempre o fundo dela embaixo Sempre queima o fundo da vela embaixo para colar no local que você vai fazer para evitar acidentes E importante também lembrar, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal E desde já dá seu like, beleza? Em seguida, você vai pegar o olho de boi e vai colocar formando um triângulo Você vai pegar também o olho de cabra E os búzios, não sei se está dando para ver daí E você vai colocar aqui também No prato Vai colocar o olho de boi, o búzio O búzio E o olho de cabra Em seguida, vai pegar a cachaça Vai colocar um pouco No copo No copinho de dose Vai colocar para cá Vai colocar ao lado da vela Vai pegar as três cartas Na sequência, um, dois e três Vai colocar embaixo do prato O punhal Você vai colocar ele apontando para frente Até que você quer alcançar algo E quer que todas as negatividades sejam tiradas Então você vai colocar o punhal à frente Do lado da vela também Vai acender a vela Salve, seu José Pilintra Salve suas forças, seu José Pilintra Vós que trabalha tanto na esquerda Quanto na linha de baiano Quanto na linha de malandro Vai acender o charuto Vou colocar aqui assim Em cima do copo Para ficar bonito Lembrando Se você quiser Pegar uma folha de sulfite Essas folhas que não tem linha e nem pauta Quiser colocar o seu nome Sua data de nascimento Eu não coloquei aqui Porque é a firmeza que eu estou fazendo Logo eu vou colocar no local de firmeza Que eu firmo para o seu José Pilintra E logo eu vou fazer meus pedidos Você pode colocar O seu pedido na folha E colocar debaixo do prato Feito isso Assim que acabar a vela Você pode jogar a água A água A água não Desculpa A cachaça na água corrente Lavando O copo pode ser utilizado O prato pode ser utilizado De novo Esses materiais aqui O búzios O olho de boi O olho de cabra As cartas E o punhal Você vai Você vai guardar Para uma próxima vez Que for usado Você pode agregar também Dado Sabe Dado de jogo Você pode colocar Três dados aqui também Que não tem problema nenhum Você pede Para o seu José Pilintra Te ajudar Na sua causa Impossível Ou você mesmo Pode fazer essa firmeza Apenas para poder Agradecer A causa Alcançada por ele Tá aí pessoal Uma Uma Oferenda simples Uma firmeza simples Que você pode fazer No nome A essa entidade Tão querida Tão amada E também A mais conhecida Dentro da nossa Amada e querida Umbanda E aproveitando o gancho Lembrando a você Se inscreva no canal Deixe seu like A gente se encontra No próximo vídeo Eu sou Anderson Borges Dirigente da Tenda de Umbanda Caboclo Pena Verde Preto Velho Evoluz das Almas Encontramos No próximo vídeo Até lá Tenda de Umbanda Tenda de Umbanda Tenda de Umbanda